Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim falar sobre a biografia do Will Eisner, chamada Um Sonhador nos Quadrinhos, do Mikael Schumacher. Você vê esse livro da parceria com a Biblioteca Azul, é o Logo Livros. Ela não é uma biografia muito longa, tá? Ela tem, no total, 407 páginas, mas tem sempre aquela partezinha do final que tem as notas e as referências. Então, assim, eu gostei muito dela, justamente porque ela não enrola muito, porque eu acho que às vezes tem algumas biografias que dão uns detalhes sobre a infância da pessoa, assim, que são visões tivos, e pra mim isso foi uma grande coisa. Ela deixou o livro muito mais dinâmico, muito mais interessante, tá? Mas quem gosta desse tipo de biografia bem detalhada, talvez sinta um pouco de falta disso nesse livro aqui. Bom, Will Eisner nasceu em 1917, em Nova York, e faleceu em 2005. Ele era filho de imigrantes judeus que tinham vindo da Europa para os Estados Unidos para buscar melhores condições de vida, né? Ainda não era por causa da guerra. E o Will Eisner teve que trabalhar durante a Grande Depressão para ajudar a família dele com dinheiro. Ele era o mais velho de três filhos, e eles começaram... Ele começou a vender jornal nas ruas de Nova York. A família dele tinha grandes dificuldades financeiras. O pai dele era um pintor, não pintor, assim, de parede, mas pintor de figuras mesmo. E ele costumava fazer afrescos na Europa. E quando ele veio para os Estados Unidos, ele não achava muito emprego. Então, durante uma época, ele fez alguns cenários de teatros e coisas assim, mas com o início do cinema, ele também perdeu um pouco desse emprego. Então, o Will Eisner teve que ajudar a família com dinheiro. E foi quando ele vendia os jornais que ele teve o primeiro contato dele com os quadrinhos, porque era a época em que os jornais também estavam vendendo pouco e que começaram a criar as tirinhas. E essa era uma maneira dos jornais venderem mais, assim, um atrativo, um chamativo para as pessoas comprarem os jornais. E foi assim que ele teve o primeiro contato dele com esse tipo de linguagem. Ele também desenhava bem, então, aos poucos, uma questão de tempo para ele começar a rabiscar e fazer desenhos, né? E, bom, como o pai dele era pintor, ele meio que incentivava também o filho a pintar e dava materiais para ele dentro daquilo que eles podiam financeiramente. Apesar da origem judia da família, eles não eram grandes praticantes. Eles iam à sinagoga em momentos especiais, mas ele comenta aqui que quando ele era novinho, uma vez eles foram e o pai dele não tinha dinheiro suficiente para pagar a entrada. Eu não entendo direito, não sei como isso funciona. E aí, na época, o Will Weiser pensou que tipo de Deus, que tipo de religião é essa que não nos permite entrar por causa de dinheiro. Então, ele não foi um grande praticante da religião ao longo de toda a sua vida. Bom, aos poucos, ele ia trabalhando e conseguindo mais dinheiro para a família. E aos poucos, ele começou a desenhar cada vez mais. Ele publicava algumas charges, algumas tirinhas no jornalzinho do colégio dele. Ele também fazia as capas e várias ilustrações do material. E aos poucos, ele foi conseguindo criar um portfólio que ele começou a apresentar para algumas empresas. E foi uma questão de tempo até ele conseguir desenhar oficialmente, né? Então, para publicar. E depois de algum tempo, também, ele abriu uma empresa com um outro cara, que era meio que um empresário e ele era o desenhista. E é bem curioso, porque eles desenhavam majoritariamente para fora, né? Então, era por encomendas. E foi nessa época que começou a surgir os heróis fantasiados, como o Superman. E pediram para que o estúdio fizesse também um herói desse tipo. Só que o Bill Eisner não se identificava, não gostava muito desse tipo de linguagem, desse formato. Mas pela demanda, ele acabou criando o Spirit, que é um dos quadrinhos mais famosos dele. Que é uma série que ele é meio que um herói, mas não é, digamos, um herói de capa, né? Então, aqui no meio do livro, ele tem essas páginas com ilustrações coloridas. E que tem algumas capas do Spirit. Depois de algum tempo, veio a Segunda Guerra Mundial e o Will Eisner foi chamado, foi convocado para ser soldado. Como eles descobriram o talento do Will Eisner para o desenho, ele acabou não indo para a guerra, para as lutas, né? Acabando não indo como soldado. E sim, trabalhando na parte administrativa, fazendo principalmente alguns manuais e alguns materiais em desenho que serviam para a educação dos soldados. Então, ele fazia majoritariamente manuais que ensinavam como usar algumas peças ou reparar equipamentos, enfim. Que eles liam e para aprender, enfim, essas coisas. Eles viram que essa era uma linguagem mais eficiente para eles aprenderem isso do que os manuais formais em texto, que eram coisas até mais densas de ler. E os quadrinhos foram uma chance deles conseguirem entender isso melhor. Quando ele terminou de servir, ele voltou a fazer o Spirit. Até o momento que ele desistiu do Spirit, porque achou que já estava no fim do que ele tinha que fazer. E voltou para, de certa forma, trabalhar no exército também, fazendo manuais e outros materiais desse tipo para soldados e também alguns materiais para as escolas. E ele passou cerca de 30 anos sem desenhar quadrinhos comerciais e só fazendo esse tipo de material mais didático, digamos assim. E daí, depois disso, foi quando ele voltou. Ele já era mais velhinho. E voltou e fez as incríveis graphic novels que nós conhecemos hoje. Bom, quando ele ainda desenhava o Spirit, logo depois da guerra, ele casou com a Anne. Não lembro o sobrenome dela. E um pouco por isso também eles acabaram... Ele acabou optando por uma carreira mais estável, né, nessa parte mais didática. Uma coisa muito legal que esse livro aqui mostra é a ascensão dos quadrinhos, como que as empresas de quadrinhos funcionavam. Porque o Will Eisner, ele é, na realidade, da primeira geração dos quadrinhos, assim, dos primeiros quadrinistas. Então, uma coisa que eu não sabia, por exemplo, é que as revistas em quadrinhos são uma herdeira das pulp fictions, né, as ficções de polpa. As ficções de polpa, pra quem não sabe, eram revistinhas com histórias de terror, histórias de policiais, enfim, vários gêneros. E elas têm esse nome porque elas eram feitas com uma parte da celulose que tinha uma qualidade pior, que é a polpa. E era uma coisa barata que as pessoas compravam pra ler, assim, entretenimento meio barato e jogavam fora, né. Ela não tinha uma... ela não permanecia pelo tempo, até por causa do material. E aos poucos essas revistas foram morrendo e os quadrinhos foram tomando espaço dessas revistas. Além de ajudar ainda a alavancar a vida de muitos jornais que não vendiam mais tanto por causa da Grande Depressão. A gente vai conhecer também o começo da Marvel e da DC Comics, que são dessa época, então elas passam pela história do Will Eisner. A DC Comics chegou, inclusive, a publicar alguns materiais dele por um tempo. Essa parte dos quadrinhos é bem legal. E como o Will Eisner era, aparentemente, uma pessoa muito pacata, muito séria, muito trabalhadora, a gente não tem fofocas ou coisas assim dele pra escutar do biógrafo. Então ele acaba contando muito sobre esse aspecto do mundo dos quadrinhos. E isso é muito bacana, porque você conhece outros nomes. É muito engraçado quando o Will Eisner conhece o Robert Crumb, porque o Robert Crumb é de uma geração mais nova e mais maluca, né? E o Robert Crumb é aquela figura meio louca, assim. E o Will Eisner era todo certinho, então quando eles se conheceram, eles tiveram um choque de culturas e gerações entre os dois, que é bem curioso, assim. E ficar ouvindo essas histórias dos quadrinhos é bem engraçado, sobre os criadores. E como eles foram trocando de estúdio, gente, que é uma bagunça. Esses estúdios, assim, os desenhistas mudavam o tempo todo, assim. É muito engraçado. A minha única crítica a esse livro é que fora esse gominho central das ilustrações, ele tem várias ilustrações em preto e branco, no meio do próprio texto. E, às vezes, elas estão um pouquinho fora de contexto. Às vezes, se elas fossem colocadas umas duas, três páginas depois, elas estariam no momento certo. E do jeito que eles fizeram, às vezes, fica uma figura, assim, do casamento dele, três, quatro páginas antes dele casar, assim. Então, essa é a minha única crítica a essa edição, porque a edição é linda, gente. É super cuidada. A capa é linda, tem essa folhona. Ela é meio neon, assim. E o papel é amarelinho. É muito bonita mesmo. Mas a minha única ressalva é essa localização de algumas das imagens, que, às vezes, fica meio fora de contexto. Eu acho que eles podiam ter tomado um pouquinho mais de cuidado. E, assim, gente, fora isso tudo, tem várias outras histórias que ele vai contando. Por exemplo, do prêmio Will Weissner, né? Quando ele deu o nome ao prêmio. Não foi ele que criou o prêmio. O nome do prêmio, o seu Will Weissner, é uma homenagem a ele. Mas ele era vivo ainda, então conta um pouquinho sobre isso. E uma coisa que eu não sabia, por exemplo, é... Ele teve dois filhos, uma filha e um filho, e a filha morreu. Então, até um contrato com Deus, o conto que dá o nome ao livro, veio, sim, meio que de morte dela. E também ele comenta um pouco sobre como, em que medida, cada uma das obras é autobiográfica ou não. Então, assim, ele tá repleto de histórias da vida do Will Weissner. Principalmente da relação da vida dele com o trabalho dele. Eu diria que essa biografia é bastante voltar a dar um trabalho do Will Weissner. Bom, gente, eu amei o livro. Eu tava muito curiosa pra ler quando eu soube que a Globo tava trazendo pra cá. E é uma delícia, assim, é uma biografia que flui pra caramba. O texto do autor é muito bom. E pra mim, assim, foi incrível. Eu adorei muito o livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até logo.